Fala galera, bom dia, tudo bom? Último dia hoje aqui em Havana A gente acordou bem cedo aqui hoje Pra ir atrás do transporte até Varadeiro Que hoje a gente vai pra lá Só que como a gente não fechou nada no Brasil Nenhum pacote, nada Então a gente veio assim Na raça mesmo, né? Na sorte E ontem a gente descobriu que tinha duas formas De ir pra Varadeiro Ou de ônibus Ônibus de turismo Ou de táxi Táxi é mais caro Mas a gente dava preferência pro ônibus de turismo Que era mais barato Só que a gente não sabia o certo Da onde que ele saía, quanto que custava A gente perguntou pra algumas pessoas na rua E a gente recebeu assim Várias informações diferentes Quando a gente acordou hoje A gente foi num hotel aqui perto Um hotel grande Que geralmente esses ônibus de turismo Passam nos hotéis Pegando as pessoas pra ir pra Varadeiro E a gente foi no hotel pra saber Que horas que saía Quanto que custava Aí chegamos lá O cara falou Meu, já saíram os ônibus Isso era nove e meia Os ônibus já saíram Acho que vai passar só mais um Mas daqui uns vinte Trinta minutos Não posso te dizer com certeza O que eu posso dizer É que vai lá Busca a mala E vem aqui esperar Só que nisso Vai lá, busca a mala E volta Já ia ter dado a meia hora Entendeu Então a gente perdeu De ônibus Custava vinte e cinco Seus cês Por pessoa Que é em torno de vinte e cinco dólares E não conseguimos pegar Então a gente vai de táxi mesmo No caso O táxi custa em torno de Oitenta Seus cês Pros dois Igual a oitenta dólares Mais ou menos Vai ser caro Mas né A gente se programa melhor Pra voltar de ônibus Pra não ter que gastar tudo isso De novo com táxi Fiquem atentos Se vocês forem vir pra Havana E depois for fazer outra viagem Pra outro lugar Da ilha Pra já meio que deixar fechado Esse ônibus turismo aí Em qualquer hotel Que tiver aqui em Havana Ele vai passar Dá pra vocês fecharem O hotel que a gente foi Era o Ibero Star E tinha uma agência de turismo Lá dentro A gente foi lá perguntar Dava pra comprar a parte Tá Não precisa fechar pacote No Brasil Do ônibus É só chegar aqui E se informar Nesses hotéis maiores Que você consegue comprar A parte Esse transporte Bom, agora tamo aqui Esperando o táxi Daqui 10 minutinhos Ele tá chegando Logo logo O varadeiro Beleza? Fiquem ligados aí Vamos chegar no hotel Blau E olha só Que a gente já ganhou Chegamos Só que o quarto ainda não tá pronto Que a gente chegou antes do horário do check-in Agora são 12h10 E o check-in é só as 4 Então só as 4 A gente vai poder pegar o quarto Mas Já estamos com a pulseirinha E vamos poder Utilizar Tudo que tem no hotel É all inclusive Da hora demais Olha que gigante Lindo A gente tá no hotel Blau Varadero Fiquem ligados aí Que eu vou mostrar Tudo do hotel pra vocês E os passeios Que a gente for fazer aqui também Inclusive os mergulhos Claro né Os mais importantes Fiquem ligados aí Fiquem ligados aí Fala galera Beleza? Não liguei na cara de sono A gente chegou aqui no hotel Em Varadero Moído E Capotamos Devei uma descansadinha Tomei um banho Arrumada na cabeleira aqui Que tava feia a coisa Lá em Havana Eu não pude lavar o cabelo Porque o chuveiro Saia tão pouquinho água Que Com esse tanto de cabelo aqui Eu ia demorar umas 3 horas Pra lá Deixa quieto Eu lavo em Varadero Sorte que o chuveiro aqui Era bom Não deu pra gente visitar o hotel ainda Mas olha só essa vista Olha que maravilhosa Olha lá a cor do mar Mesmo Mesmo Tendo sem sol Dá pra ver o azulzinho mais claro A gente não foi pra praia ainda Essa piscina do hotel O hotel é gigantesco Tem aquelas quadras Tem tudo aquilo ali E tem outras partes pra lá Bem, bem bonito Daqui a pouquinho eu mostro O quarto pra vocês Bem grande Bem espaçoso Já já vamos descer pra jantar E eu mostro tudo pra vocês também Beleza Beijos Aí gente Falei que ia mostrar o quarto pra vocês Bem grande Bem espaçoso Tem duas camas gigantescas Tem iluminação Tem essa janelona aqui Que dá pra vista pro mar Que eu já mostrei pra vocês Tem até um lugarzinho Pra você pendurar roupa Isso é ótimo Aí tem essa bancada aqui Bem Grande também Aqui dentro tem um Um frigobarzinho Que no caso a gente só guardou os charutos Pra quem não sabe O charuto tem que ficar resfriado Porque senão estraga E não pode ter nada dentro da geladeira também Porque O tabaco ele absorve todo tipo de cheiro Tudo Tudo que tá em volta dele Ele absorve pra ele Então Tem que ser só ele ali Tem uma tevezinha aqui E aí até passa algumas coisas Horários Porque não tem uma Um papelzinho com tudo Que tem o hotel Então é legal ficar vendo aí Que você descobre várias coisas Aqui já estão as malas Com a nossa baguncinha Aqui é o hall de entrada Tem um espelhão grandão Pra se trocar Pra dar uma olhadinha E Um closet É aí muito importante também Tem um ferro de passar roupa Essa roupa tá toda macetada Por causa da viagem Que é bom galho E o banheiro Tá ali O Fernando tá tomando banho Depois eu mostro pra vocês Também é bem grande E a gente já deu uma descansada aqui A cama é bem confortável E é isso Daqui a pouco a gente vai descer pra jantar E eu mostro mais pra vocês Beijo Tchau 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 Tchau